E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Ah, espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma dica aí pra vocês que gostam de fazer aquelas autocolagens, aquelas fotos enfileiradas, né? Chama de grade, alguma coisa do tipo. E sem precisar de nenhum aplicativo, no próprio Instagram tem uma função pra você fazer isso. Então antes de começar, por gentileza, já deixa o seu like, já deixa aí seu joinha, comenta, compartilha, liga o sininho de alerta, se você tá chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Então vamos lá pro vídeo de hoje, tá? Vou aqui procurar novamente, novamente não, né? Esse é um vídeo novo. Vou aqui em atalhos, tá? Aqui em atalhos eu tenho meus atalhos, tenho a parte de automação e tenho aqui a parte de galeria. Vou aqui na parte de galeria, como vocês estão vendo, tem várias opções de atalhos aqui, ó. Essenciais, rotinas da manhã, atalhos rápidos, em destaque, explore a Apple Music, fique saudável, coloque no calendário, leia mais tarde, faça mais com OmniFocus, pela casa, fotografia, ferramentas pra criar música na internet, viciada em notícias, eu sou viciado em notícias. Aprenda algo novo, colabore melhor, use a área de transferência, ferramenta para escritores, cara, é muita coisa. Todos os GIFs e Evernote. Vamos lá, eu vou procurar aqui, vou escrever a palavra pra vocês, é uma palavra em inglês, tá? Photo Grid. Photo Grid, né? De acordo com o Google Tradutor, se lê Photo Grid, Photo Grid, escreve aí Photo Grid, que dá tudo certo. Eu vou clicar aqui e vou adicionar esse atalho. Aqui tá dizendo assim, Photo Grid, aí tá falando em inglês, né? Select some photos from your library and make a square college of them. Meu inglês não tá tão bom, mas é isso aí. Quando executar, Photo Grid, aqui fazer 41 ações. Aqui, adicionar o atalho, tá? Pronto, o atalho foi adicionado. Agora eu vou voltar na minha tela inicial. Vou arrastar pro lado, vou arrastar mais uma vez. Pronto, quando eu arrastei mais uma vez, cheguei nessa tela aqui e achei que ia aparecer aqui direto, né? O Photo Grid, né? O Photo Grid. Então, como não apareceu, eu vou fazer a busca aqui, ó. Photo, espaço, grid. E ele apareceu, tinha aparecido aqui, né? Mas acho que é isso aqui, vê. Não, já apareceu outra. Tá bem digita errado, né, gente? Photo Grid, tá aqui. Erro aí, erro de gravação. Photo Grid. Vou clicar aqui e ele vai procurar as fotos. Eu vou selecionar aqui as últimas fotos. Vou selecionar essas fotos que estão aqui, desses acessórios, ó. Essas bijuterias. Vou clicar aqui em adicionar. E tá aí. E ele já gera aqui essas fotos em grade pra vocês. Essas fotos assim, como se fosse uma montagem e eu posso deixar salvo dessa forma. Então, se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe seu like, liga o sininho de alerta, compartilhe o vídeo, comenta pra quem precisa ver esse vídeo, deixe seu comentário se você conseguiu configurar, se você conseguiu acertar essa dica aí que eu tô deixando pra vocês. E não se esquece, já tem vários vídeos que eu deixei aí. Acompanhe o canal, vai lá no linkzinho do canal e vê os vídeos anteriores, que tem muita dica legal pra você que gosta de curiosidades sobre o iPhone.